O que é engraçado que o meu jogador tá tocando música? Você não tá? Tocando música? É a música do jogo. Mas não, eu não toco a música do jogo, só na pele. É. É que eu nunca me joguei, não lembro. Nossa. Ai, caramba. É, é. Que tristeza. Você vai com o que, Cassio? Você falou? Eu. Projei abaixo. Meu Deus. Baixo. Ah. A moto própria? Não. Não é própria, não. Drive 6. Nossa, eu acho que tem tudo contentinho de carro aqui. Tem um monte de carreta, né? Prancha baixa ou plataforma baixa que você vai. Ué, acho que é prancha baixa. Ué, só tem prancha ou plataforma baixa. Acho que é plataforma baixa. Ah, tá. Ah, eu quero dizer também. Vou par sauceral. Olha só pra dizer. Flávio. Flávio. Davi, a troça. Aqui, espelha aí. Cadê? Essa viagem vai ser boa, porque eu não tenho pintado a maioria aqui do trajeto Da roca? Da roca da rua? Da roca Ir mais quieto Ae? 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 Almarc, eu vou tentar, mas o... Westerstar ... Ae? Oh Ae? Ae? Westerstar E aí Olha para direitinho aqui Já chegou Meio câmera zero Meio câmera zero Meio dirigindo Ué onde você tá do meu lado Por isso que não aparece Mas eu não tô em cima de você Também não contigo Eu acho que tá porque não aparece pra mim Bora 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 Quem vai puxar Bora Bora Se ninguém quiser eu puxo Então vai Então vou Vem Marcos 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 Acho que tem um lag aqui Estão ouvindo? Estou ouvindo Nossa, que dedão gelado Nossa Fala Fala E aí em frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí And then turn right. Turn right. Go straight on. Keep left and then turn left. Go straight on. Continue right. Keep left and then turn left. Turn left. Yes. Turn left. This is the new one that you are in the taxi. Is it? Is it from that bridge? Yes. Is it from the lodge? Is it from the lodge? No. 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 Não houve não, né? Mas a gente não tinha ainda. Ah, sim. A gente não tinha. E aí, Luzera? Luzera! E aí? Opa! Estamos, estamos no American. American, né? American. Meu quinto, amor. Ah, tá na garota. A ombro. Tão bonitinho. A gente para o lugar. Pera, tem que eu te parar. Aqui, Mara descansa aqui atrás. Você passou já. É, eu passei. Na frente não tem nada aqui. Tem, tem a Gustavo. Ah, tem um posto. Entra aí na esquerda, acho. O que tem na esquerda? Ah, não. É uma... Verdade. Não, parece que aqui na frente tem um posto. Ah, não. Tudo bem. A gente está com uma bicha. É um posto meio desativado. Um, é um posto meio desativado. É normal. É normal. É normal. Ura. Ah não, mas o Marcos está com o Asterstar Aster Será que dá pra entrar aqui? Eu acho que dá Vira, 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 vira Que louco, coube É que depois não vai dar pra sair Estamos esperando receber Ah, se encaixa pra direita não ia dar pra sair Muito apertado É mesmo, o da Dani é a mesma carreta, mas em Hello de King Ah, deixa eu ver como que ele se aparece pra mim É, tá escrito Prestige na carreta Esse aparece pra você Aparece É, então o seu não aparece O seu não tem marca Ah, é verdade Aham Porque não é da DLC E tem uma coroinha, né? É Que eu preciso É uma coroinha Um pouco pode ser diferente Vamos lá. É, só é comum nisso. Puxa, meu caminhão está andando. Pra ir de mão, filho. É, não apertei, não apertei, não apertei pra ir de mão, pra ir de mão. Não apertou em ponto 8. É, só deixei em ponto 8. Deixa eu esconder a laranja aqui, Marcos. Tá bonito, hein? Com os raios laranjas. Tá de alma? É. Pernel Vortex. Na verdade é preto com os raios laranjas. Tô tento parar antes daqui, porque tô de 3-3 aqui. Ah, beleza. A luz chegou. Bora, gente. A luz chegou. É, peraí, deixa eu voltar a gravação. Tchau. 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 구요. P'saём. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tenho superstação. Você gostava da vida. A séria de seu espalho. mas fora tava meio branquinha meio rachadinha não, o que eu comprei tava não sei se tipo tava meio ressecado era fosco, sabe? é, fosco isso o que eu comprei tava até meio rachadinho parecia seco, mas dentro era meio vacio então, eu pensei que ia ser tipo urbine, normal, sabe? aham, mas é isso mesmo mas você comprou pra a sortida? não, era a rosinha ah, a rosinha e você foi na liberdade no outro dia? não, não foi mais não ano que vem vai ter Fórmula Truck de novo vamos ano que vem? é vai ter, né, Cassio? vai vai ter o piloto lá, a gente falou a gente encontrou com o piloto o dia de semana que a gente foi o cara tem um box no mercado de peixes lá de Santos nossa é, aí a gente foi lá e aí o cara tava lá trabalhando no box trabalhando, é vendendo o bucho caraca Fórmula Truck de novo não gadiando não dá não dá aí a gente foi lá e ficou conversando com o cara com os caras, muito gente boa aí ele falou que ano que vem já já tá certo que vai ter ano que vem você vai lá fala que é meu cliente você entra dentro do caminhão você vai ter que entrar de qualquer jeito ele falou, não é? é, ele falou carai, que louco dá uma volta, né? isso é top então, você sabe que ele falou que parece que tinha esse ano não teve ele falou mas tem ano que dá pra fazer tipo, a volta rápida que eles chamam que aí eles levam tipo, sei lá algum sei lá, um cliente deles um patrocinador ou alguém, né tipo, um fã alguma coisa assim pra dar uma volta então eu falei nossa, você já pensou oi oi ui eu brinquei demais ai, mano a Lu eu brinquei brinquei muito nossa ai, cara 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 acho que ficou ficou quase uma meia hora falando com o cara lá, né? mano, o cara não parava de falar com o cara legal mas era o piloto mesmo? pelo outro piloto era o piloto é, é o piloto a gente até a gente tirou foto com ele lá, né no no mercado de peixe é, no mercado a gente não tirou na corrida a gente não tirou quanto será que deve custar com a minha ah, não tenho ideia, né que a maioria é patrocinada, né ele recebeu patrocínio de quem? então tem algumas empresas, né que acho que pagam no banco, né porque senão sozinho acho que não dá né porque você sabe que ele falou que ele nunca pensou em ser piloto, né é, aí um cara que convidou ele para ser piloto, né então, acho que alguém com dinheiro que chamou o cara para ser piloto alguma empresa ele fazia arrancada de carro é arrancada também é é é o cara ah, vamos lá o piloto caminhão não sei o que o cara, ah, não não dá não tem dinheiro para isso, não é ou, deixei um carro aí vixi vixi tem que ser em frente tem que ser em frente ficou frio viva 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 Era o farol Passou a foda ali Só pelota ele ficando A CIDADE NO BRASIL o evento oi oi você terminou o evento de novo não fiz nada vai ganhar o presente o que que é o presente é uma caneca né Marcos de Hanover Marmite 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 o cara que eu tô levando um chão pedido de Caio também não 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 ai vou capotar o chico demais Esqueci o outro Ah, um troféuzinho Troféuzinho de caminhão Azulzinho, ilumina a noite Iluminado Troféuzinho de caminhão Legalzinho Tá lagando aí? Lago É, você sai meio de lá Sentou o pé Ah, não vou abastecer aqui agora Já entregou ainda? Não, só abastecer Acelerou para abastecer Pior que eu acho que não vai dar Não vai caber aí É Vai direito Eu vou dar Contrô F9 Só posso sair Pior que tem um ônibus Que malerda Sei lá o que Que ódio O cara vai no mesmo lugar Vai, vai Você bateu nele, né? O batim está empurrando ele Por isso que ele não vai O que eu fiz nele aí? Nossa Nossa Derrubuei o poste Ele ficou de lado Chegou a polícia Aí a polícia vai bater em mim Deu para a base desse aí? Vou bater na polícia Vou bater na polícia Deixa eu ir devagar Se não vou bater na polícia Ah, que isso, cara Se não está acontecendo É quase assim Está quase batendo na polícia Ela falou muito no cantinho Eu vou bater na polícia Não, não, não Eu vou passar sem bater O seu é maior Ih, o burzão está me seguindo Será que você bateu? Ih, o burzão está me seguindo Está querendo se vingar de mim Mas vai atrás É, é, é É, é É, é É, é Welcome to Montana Go straight on Go straight on Tem que ter bom, Marcos? Dá, não? É uma puta daqui a pouco Tá correndo demais Nossa, esse bagulho é 40, então 100 e poucos Vai dar Ah, mas é 40 milhas Vai cair Ah, pra mim tá 75 quilômetros Pra mim o limite é 105 40 por hora 40 por hora Ai, tia, potei que correr Caraca, tô levando a placa Ficou presa no meu parabéns É, tô vendo que dá pra passar assim Não, pode passar, não falei que é pra passar Ué Falei que pode passar Cuidado que tá vindo um fusão, fusão Eita, vem tá O trem aí tá na pressão Pode passar, Lu, que tá vindo o caminhão Pode ir, pode ir que tá vindo, pode ir Pode ir que tá vindo É É a segunda vez que ele faz assim Droga, ela tem que reduzir Ixi Ixi Agora vai, agora vai, agora vai Ixi, só que não, perdeu velocidade Hoje não, hoje não, hoje não Hoje sim Keep laughing Liga em frente Liga em frente O Danp tá parado aqui Tá vindo Farol Eita E aí que o Marcos vai empacar na minha curva aqui Conhece, conhece Oi Oi Turn left Olha, agora chegamos todo mundo O que é que eu passei? Quando? Ah, nessa esquina Não, quando eu falei que tava no farol Ah Daí devagar que tava parado no farol Ah O que você acha? Milk River Milk River Milk River Milk River Ah Ah Que sim E o Dan Vai sair o desse sim Ah Eu vi Você me mandou lá E o Dan E o Dan E o Dan Cadê graça Que que é? 4 vão mudar de graça Ah é? De graça Ah 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 Comprado Você vai comprar os 5 Você vai comprar os 5 Marcos Ah Vou ver o preço primeiro né Ah A gente também tem caro É Ok Mas não dá pra jogar online né É só Só Sozinho Deviam fazer né Deviam fazer né Pra você poder ficar na pessoa Sempre tem É Aí a gente podia ir na casa do Marcos né Dormir lá Sujar o banheiro dele Assistir televisão Ficar comida Ficar comida Ficar comida Ah Ai ai Aqui tem Quem sabe não se passa mais Não sei mais Desce Demorou pra fazer Vem na frente Vem na frente Vem na frente Oh A gente me deu 4嗎 Vem na frente Cadê graça Gente quer ver no albanho Isso é onde ele fica Vamos nessa Esse botão está vindo sozinho. Ai, mas... Quase. Quase partindo ali. Cinco orizão. Ah, não. É ruim aqui. Ixi, é para cá. Está no réguinho. Ih. Está cheio de coco. Quase. Flávio próximo. Ah, deu 500 quilômetros certinho essa viagem. Tchau. Tchau.